e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal hoje falaremos sobre o serial killer que vem amedrontando fazendeiros no estado de goiás você que ainda não nos acompanha que ainda não inscrito no canal inscreva-se e ative o sino de notificações para não perder nenhum conteúdo novo siga também nosso instagram através do link na descrição do vídeo Acusado de matar uma família de quatro pessoas em Ceilândia Lázaro Barbosa de 32 anos nasceu em Barra dos Mendes no interior da Bahia já é conhecido como serial killer do Distrito Federal pois tem uma vasta ficha criminal antes de ser acusado pelo assassinato da família Vidal Marques ele cumpriu pena por estuprar uma mulher em 2009 Lázaro foi preso em 2009 mas conseguiu fugir do complexo penitenciário da Papuda no Distrito Federal em 2016 a época não retornou da saída temporária de Páscoa em 2018 ele foi detido novamente desta vez em águas lindas de Goiás mas escapou da prisão poucos meses depois nessa penitenciária foi diagnosticado como psicopata imprevisível devido a sua agressividade impulsividade e instabilidade emocional A busca por Lázaro mobiliza centenas de agentes de segurança de Goiás e da capital do país O Ministério da Justiça enviou um grupo de 20 integrantes da Força Nacional para ajudar no trabalho Durante a fuga ele já feriu dois agentes três pessoas que estavam acampadas além de ter invadido fazendas e feito reféns 3 dias antes de matar uma família em Ceilândia o serial killer Lázaro Barbosa segundo testemunhas assassinou o caseiro de uma propriedade rural no povoado de Girassol em Goiás O primeiro nome do caseiro era Ricardo e o seu apelido Japão O fazendeiro se chama Miro O inquérito policial foi aberto na delegacia de Cocalzinho Os moradores do local começaram a questionar a imprensa para saber por que a morte de Japão não ganhou repercussão e a mesma atenção dada pela polícia a outros crimes supostamente cometidos por Lázaro Destaca-se que a família do serial killer, pai, mãe e filha, residem em Girassol O patrão da vítima estaria oferecendo 100 mil reais por Lázaro vivo ou morto E se for vivo a recompensa seria dobrada Mesmo com mais de 200 policiais a sua procura Lázaro consegue se manter escondido e fugiu das forças de segurança algumas vezes Segundo a polícia, o homem tem experiência de andar e viver em zonas de mata Ele teria esta prática desde novo, ainda em sua cidade natal, na Bahia Policiais encontraram uma carta que pode ter sido escrita por Lázaro Barbosa de Souza O homem procurado, há vários dias, suspeito de matar pessoas em Goiás e no Distrito Federal O texto da carta diz o seguinte Abre aspas Muitos que vivem merecem morrer Alguns que morrem merecem viver Fecha aspas Lázaro é acusado de pelo menos 8 crimes Estupro no Distrito Federal Duplo homicídio em Barra do Mendes, na Bahia, em 2007 Assassinatos em Santo Antônio do Descoberto, em Goiás, em 2020 Latrocínio em Brasilândia, no Distrito Federal E fuga do presídio de Águas Lindas, em Goiás Contra ele, há três mandados de prisão em aberto Um cantor da cidade de Santa Luzia, no Maranhão Que está a trabalho em Sorriso, região norte do Mato Grosso Está sendo confundido com Lázaro Barbosa Vinícius Borges, de 35 anos Publicou um vídeo nas redes sociais Pedindo para que as pessoas parem de compará-lo com o suspeito O trabalhador explicou Que não tem saído de casa A não ser para o trabalho E que está com medo De que as pessoas o confundam na rua O presidente Jair Bolsonaro gravou um vídeo para motivar os policiais que seguem na busca por Lázaro Desejando boa sorte aos policiais envolvidos na operação E, principalmente, sendo taxativo quanto ao futuro do serial killer Afirmando que Lázaro tem que ser, no mínimo, preso Música 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 Música